Acaba por empatar com o Ostarreja a duas bolas, num jogo que o Agueda esteve sempre por cima, mas que nesta parte final, e o Ostarreja, depois de também um pouco sabendo o resultado do Gouveia, acabou por pressionar um pouco mais e acabou por, no último lance da partida, chegar ao empate. O José Rochão, muito boa tarde. Acabou por ser um jogo em que o Agueda esteve sempre por cima. O empate não espelha as várias oportunidades que o Agueda teve, flagrantes de poder ter aumentado mais a vantagem que chegou a ter. De qualquer das formas, uma ou outra desatenção acabou por evitar que o Agueda levasse os três pontos no final desta partida. No entanto, penso que o José Rochão acaba por ficar satisfeito com aquilo que se passou. Satisfeito é uma pessoa que nunca fica, ninguém gosta de empatear em casa, toda a gente gosta de ganhar. Fico satisfeito pela postura dos jogadores, pela maneira como se bateram, pela verdade esportiva, fundamentalmente isso é que é importante, e nós não temos a culpa, pedimos ser nós, já está nesta situação, ou outra equipa qualquer, e provou-se aqui hoje que isto não é assim tão fácil como me parece, não é? Porque se fosse fácil, o Estarrega não tinha dado a volta, o Gouveia também ganhou, e mesmo assim ficámos em segundo lugar nesta série. Penso eu, não é? Acho eu. Empatámos com o Gondomar, o Gondomar perdeu um ponto para nós, nós temos de golavarar sobre eles. Ficámos em segundo lugar, acho eu, na série. É isso? Aparentemente sim. Eu acho que é isso. Mas ficar em segundo ou em terceiro, isso para mim não é muito importante, mas é importante ficar em segundo, é melhor que ficar em terceiro. E não há dúvida nenhuma que nós fizemos o nosso jogo, procurámos ganhar, fomos sérios, fomos dignos, e o resto, isto já soa, foi o último jogo. Agora já está tudo férias. Agora já podemos falar que está tudo férias. José Rochão, uma das perguntas que já ando há algum tempo para lhe fazer, mas que só lhe poderia fazer hoje. Qual é a análise final que faz, desde que pegou no recreio despedida desta época, até ao dia de hoje, uma breve análise sobre aquilo que encontrou e aquilo que para já vai deixar num período de férias e depois há de regressar para a próxima época? Olha, eu vou-lhe fazer uma análise rápida, e uma análise que merece uma certa determinada interpretação. Então, nestes 14 jogos, se utilizámos para aí 13, 14, 15 jogadores, foi muito. Ora, um campeonato não se pode fazer à volta de 13, 14, 15 jogadores. Principalmente um campeonato onde é que se quer levar o clube a outros patamares, tem que se dar equilíbrio à equipa, tem que haver mais jogadores, tem que haver mais concorrência dentro da equipa. Ainda hoje, por exemplo, vocês viram, o nosso meio-campo, o Yafai, o Cosme e o Aranha, os três, se eu entrasse dentro do campeão e os empurrar-se, caiam no rouvado. Depois metemos o castro para equilibrar um bocadinho mais ali o Mecão, e tirando disso, não tínhamos mais o médio defensivo, não temos. Temos poucos jogadores. Por isso, o que é que eu hei de dizer? Hei de dizer que esta rapaziada trabalhou, lutou, foram sempre sérios, não levaram isto para os últimos jogos, que isso é muito importante. Era um campeonato que, como eu disse, não tínhamos nada a ganhar, mas tínhamos tudo a perder, porque ninguém quis pegar nisto. Houve três ou quatro existências para eu pegar e não fizeram, porque tiveram medo. A verdade é esta, tiveram medo. E eu, acho que vim, vim, vim com, arrumei as pedras, pus a jogar. O campeonato é preparado, tem de se precaver. E se não nos formos a precaver, às vezes cobrir-se riscos. Se puder ter que cobrir-se riscos, é aquilo. O que falem de precaver é começar já a preparar a próxima época. É uma equipa forte, com, talvez, um jogador mais experiente da nossa equipa, o Sama, o Central. O Iafai já tem 25 ou 26 anos, uma nuvem jogando naquela posição. Começou a jogar agora naquela posição. Que é que temos o Marcelo, já com 20 experiência nisto. E depois, os jogadores são todos jovens. É todos jogadores de 19, 20 anos, 21. E este campeonato, às vezes, é preciso um, dois ou três ou quatro jogadores. Eu acho que isso é bateria, não é preciso uma experiência. É isso que a gente está procurando o mercado, a gente está procurando o mercado, a gente está procurando a fazer. Agora, para concluir, acho que nós não temos culpa no campeonato dos outros. Mesmo em nós, já estávamos nesta posição. E se fossemos nós tivéssemos nesta posição, não gostava de toda a gente. Aliás, há um treinador em causa. Isto passou 25 anos, isto é um recado para ele. Passaram 25 anos e Deus não adorbe-me. Ele sofreu esta semana, mas eu fui homem. Fui sério. E não há aqui nada. Procurei ganhar. Era o que era. Isto é um recado para ele. Ele se lembra muito desta situação. Ele sabe com o que é que eu estou a falar. Já apareceu o Otávio. Achei-me. Eu gostaria de achar-me para terminar. Quando é que vai começar a preparar para a semana? Está tudo preparado. Em relação ao início dos trabalhos, em relação aos jogos para a temporada, em relação ao que é que vamos fazer, já está tudo preparado. Os dirigentes já têm um dossiê, já há três ou quatro semanas, é assim que acabou isso. Vamos procurar manter, como é lógico e é normal, vamos ver a força desta equipa, Dom Verdel, isto quem quiser ficar, quem não quiser ficar, não há problema absolutamente nenhum para ficar hoje. Vamos procurar manter esta equipa, mas temos que reforçá-la com seis ou sete jogadores que realmente ajudem, que façam o banho para realmente ajudar. É isso que nós vamos fazer, sem, não há, não há, ao contrário do que quando eu assinei um amigo meu, que foi um dirigente aqui comigo, disse que havia petróleo, não há petróleo, já, como eu acho que não há, não há petróleo. Vamos continuar com os pés vencentes no chão, que é continuar a fazer o melhor para o recreio, sem cometer loucuras, sem correr riscos, de maneira que o recreio, na próxima época, possa cimentar ainda mais a sua estabilidade neste pequeno nacional de sempre. Mas vamos disputar todos os jogos, como disputado sempre, para tentar ganhar os três pontos, que é uma parágrafa esta equipe. Muito obrigado, professor Machão, despeço-me de si com um aperto de mão, desejo as minhas felicidades e até o início da próxima época. Cá estaremos. É o final do nosso trabalho no Municipal de Águeda, o resultado final, esse é ponto, a Águeda empatou a duas bolas com os Torreja, somou mais um ponto e é agora o ponto final de tudo. Fecha-se o pano, apagam-se as luzes e voltaremos ao vosso contacto no início da próxima época. Em nome da Recreio TV, para todos, desejo uma boa tarde.